Salve galera, aqui fala o Elton. E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir a um vídeo novo que saiu lá do canal da Amora. Vídeo novo lá e os melhores tic tac como sempre de comédia. Dessa vez tem hashtag 166. 166, a gente já viu vários vídeos dela aí, estamos longe de assistir todos. Acho que não assistimos nem 15 vídeos ainda. É isso aí cara. Pra 166 já é vídeo pra caramba. Então vai lá no canal dela, se inscreve, se inscreve no nosso também aí. Segue a gente na roxinha pra gente lá em live, segue no Instagram. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play. Segue a gente no tic tac. Se quiser lá, periódico zero mulher. Realmente eu não consigo acreditar que a mulher que me criou por causa de 18 anos conseguiria fazer um negócio desse comigo. A minha mãe acabou de me expulsar de casa só que eu... Você acabou na mesa da cozinha. Era pra você minha mãe, independente de qualquer coisa. Não. Ô mano. Aí tu já tava passando. Aí não tem como resistir hein. Ai me xinga. É o teu Zé? Cebosa. Dez mil MC de porquinha com cabelo pintado de louro versus. Dez mil professores a multado no canal. Caraca. Quem ganharia? Pão com quijo e suco de rola. Ah não. Bacerola. Ó tio. Por que que tem suco de rola no quadro velho? Era assim. Era assim. Era assim. Essa eu já vi. O sapo tá nem ligando. O sapo tá nem ligando. É o Hellboy. O ferro tá ali de salgado. O sapo tá nem ligando. O sapo tá nem ligando. Deve ser um carro no chevel. Meu Deus. Meu Deus. Só não mora em cima do pé. Eita. Papai Noel? É verdade. É verdade. Ah pica. Cija. Cija. Eita. Vem cair. Não vai cair na piscina. Cija. O papai Noel Bravo. Caramba. É verdade. Pra dar o brilho aqui na pontinha, gente. Esse aqui tem maravilhoso. E ele fica tão paradinho. Ele fica tão paradinho. Por toda região. Foi cancelado, não? Não, não. Ele é tranquilo. usar o dedo também para dar aquele up vai dar um chutão também esse escorno bora fazer isso quando tiver um parque aqui se tiver alguém na praça ele vai ser embora o chavele errada e explodiu o bolo sabe porquê que isso aqui foi combinado que já tá todo mundo afastado já do mundo distante já esperando alguma coisa é uma vergonha na faculdade como fmg a gente ter isso daqui peitos nas portas do banheiro é por isso que o mundo não vai pra frente por isso que a gente não tem carro voador ainda eu vou ter em peito lembrei que eu vou logo falar que o fala com o da rã que da rã 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 rapaz caraca eu acho que tá entrando entrou um pouquinho aí hein ficou parecido fala galera comprei uma chuteira na chupi vou mostrar para vocês aqui chegou hoje da chupi graças a deus a numeração certinha aí ó podem comprar na chupi que vem certinha pessoal aí ó meu número parece que adivinhou que vem certinha apertou um pouquinho ainda é um perigo né de comprar lá hein essa cadeira aí tá boa hein mano existe outra solução a não ser que dizer que isso aqui foi criado pelo satanás mano esse bagulho tá fechado eu vou fazer o mínimo de força aqui até sair alguma coisinha por que ele não furou que vai sair daqui e aí e aí e aí e aí e aí nossa senhora aí o preju tem alguém te seguindo aluno mais fraco do cenário caralho caralho primeira semana ó olha lá tô namorando porra ô que legal quando eu vou poder conhecer minha nova 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 ah vou te apresentar agora moleque qual é que é que é um cara ah não discorde broma é bom fala lá tá virado ó a gente vai ter o cocai virado não brabo ah 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 então dinossauro com um eu vou tentar depois não vou tentar agora não ah 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 gente não precisa fazer isso nessas estátuas em tal só para criança mas ver se não precisa disso gente que é humilhação essa quadra aqui é antiga caraca aí é a humilhação minha mãe queria fazer café só que não tinha café aí eu pesquisei na internet lugares para comprar café só que eu não achei eu chamei um café tom aqui para casa mas ele não faz café a diversão do dj olha o que é isso para você acorda uma da manhã para passar um reboco de maquiagem na cara e se assoprar sai cimeno e e aí Que porra é essa, mano? Agora o nosso instrutor vai passar a instrução. Vamos? Vamos, vamos. Vamos pra casa? Pra casa? Eita, grava aí, grava aí. Como é que é? Era pai dele? Não, pô. É o que? É o que? Foi não, pô. Foi? Foi não. Volta aí, por favor. Pera aí. Posso? É. Vai passar a instrução. Posso? Vamos? Vamos, vamos. Vamos lá pra casa? Pra casa? Eita. Grava aí, grava aí. Grava aí, grava aí. Não! Vê se pode. Mamor bem na tela do chão. Tá dando todo praxe! Poxa, o que foi? Bom, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Fodeu? Fodeu? Fodeu! 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 Fodeu, pessoal! Fodeu! 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 Foda! Ficou legal, quem teve essa ideia, foi o dono ou foi o cara lá do pet shop? Do pet shop, né? Léo é baixado Ficou legal Ficou muito bom Ficou muito bom Tranquilo, irmão, boa noite Queria uma casquinha mista, por favor Pode produzir aí pra gente, achei que já tá fechando já Vai ficar devendo? Ah, então me vê um McFlurry então, por favor Mano Não Cobertura extra? Cobertura extra, irmão, por favor Eu acho que o mano que tá gravando deve trabalhar aí Derramando, né? Não, o trabalho não que tá derramando Ficamos jogar um pouco de chantilly ou não dá? Ah, pode ser Aqui, ó, acho que nesse aqui, ó Aqui, ó, nesse aqui É, ele até conhece Isso aí, irmão Não, esse aqui não sai chantilly não Ah, não sai não? Não, então pode ser É que eu sou louco, desculpa, pode ser Sujando tudo, cara Ah, não A forma de pagamento, irmão, por favor No pix, pode mandar no pix O pagamento tá de graça E minha mãe que foi fazer exercícios e ficou parecendo que fugiu do manicômio kkkkk Que exercício é esse aí? Que exercício é esse aí, mano? O que vale a intenção, ó Já tá começando ali, ó Meu primo tem a maior pantuíra do mundo Sinceramente, eu vou te falar com você Tá vendo meu primo aqui? Esse cara tem a maior pantuíra do mundo Caralho Esse cara tem a maior pantuíra do mundo, doido Olha isso aqui Mano, que bizarro Proporcional Vamos lá ver, vamos lá ver A coxa é fininha A pantuíra é uma batata doido Olha isso aqui doido É muito desproporcional isso aí Tá inchado não? Olha a coxa do mundo Olha aqui Olha a pantuíra doido Jogador Olha lá A canela dele Olha lá A canela dele sumiu, maluco Só tá a pantuíra doido Olha isso aqui Cruzes Estranho, né? Caraca Mas foi um vídeo bom no final Olha só Tá melhorando Eu acho que a bola tá assinando a gente Tá falando assim Pô Vou dar strike não Vou melhorar os vídeos no final Tá bom Se eu fosse ela botar na nossa cara Verdade, no final Aí não teria como melhorar, tá amor? Se você estiver vendo isso É esse o nosso veredito final, cara Cara, mas muito bom o vídeo Interessante Teve uns vídeos interessantes Verdade Mas eu ainda tô... Aquele do cara foi muito estranho, pô O cara só chorando? Não, o cara que chegou rindo lá Parece que tava doidão Ah, aquele lá Aquele lá foi top Falou, bora pra casa Vê se pode Vê se pode Vê se pode lá, pô Mas foi bom Os três boyzinhos novos ali vacilando É, achei O cara chegou junto, pô Mas cara, da hora Muito bom Eu não vejo esses vídeos no tic tac É difícil, né? Eu também não sei como que encontra lá Eu não sei como que usa muito a plataforma Eu não sigo... Olha, eu sigo... Sigo duas contas Que é a nossa conta E a conta de um primo nosso Mas Quando eu vou ali pra assistir Só aparece mulher dançando É, pra tu ver, né cara? Incrível Tem muito isso, cara A gente reclama? Não Mas só aparece isso Mas cara, muito bom o vídeo Se você gostou, se inscreve no canal Se inscreve no canal e deixa o like Comente pra gente reagir Tamo junto É nóis Até a próxima Tchau, tchau Tchau